Eu preciso da sua ajuda, tá? Precisa de minha ajuda? Sim. Peraí, então... Eu posso ajudar em quê? Fala aí. Eu queria que você me ajudasse a criar um bebê que eu achei aqui hoje. Olha aqui, bebê, bebeto, bebeto, bebê. Olha só, que surpresa. Não, eu tô aqui pra ajudar, cara. O que é pra fazer? Fala pra mim. Não precisa fazer nada demais. A gente deixa ele aqui e vamos lá pro quarto agora achar uns lookinhos pra ele. Porque eu quero esse bebê Fashion Week. Simbora agora! Gente, até que pra um hétero você topou assim bem fácil, né? Cuidar de uma criança. Olha só. Assumir é fácil. Não sumir é que é difícil. Vambora. Você é louco, tio. Como é que um bebê pode desaparecer, mano? Eu acho esses bagulhos assim bem cabulosos, tá ligado? Eu fico assim até... Por exemplo, agora, pra olhar aqui dentro, entendeu? Nem dá pra olhar pra ver se tem um alçapão, entendeu? Que tem um bebê em cima. Mano! Esse bebê que tá aqui é o bebê que não tava. Ou seja, é o bebê que eu tava procurando, maluco! Eu vou até contar pra Jéssica. Aí, ó. Se liga, não é por nada não, hein? Abri o episódio, resolvi a trama. Tô com o maior orgulho da minha pessoa mesmo, mano. Aí, ó. Olha, eu quero registrar que eu acho um absurdo a gente ter que ficar passeando pra mamadeira esfriar um pouquinho. Nós temos, temos que esfriar o bebê-rão. O bebê-rão dele. Temos. Não, bebê-rão. Temos sim. Porque ele pode, ele pode queimar a língua e ficar falando esquisito. É esquisito, eu sei. É. Eu quero que o meu bebê e o meu filho tenham uma articulação perfeita, assim como a mãe dele. O bebê. Alejandro, sabe o que que é bem esquisito? Hum? O bebê que estava lá no quarto, vi parar aqui na sala sem ajuda. Como é que ele conseguiu isso? Ah, coitado. Ele devia estar com muita fome, viu? Eu tenho que ter que coitado, coitado. Coitado. Calma, calma. Na dúvida, ó. É melhor segurar isso aqui bem firme, viu? Isso. Segura firme, paizinho, paizinho. Vamos levar. Vamos levar ele pra passear. Pra tomar um beberrão e fazer suas necessidades na rua. Não é pet, não. Isso não é cachorro, isso é um neném. Pelo amor de Deus, vamos. Vamos, paizinho, vamos. Eu te ajudo, paizinho, vem. Vem, vamos. Você não quer deixar aqui o seguro. Vamos, eu levo com você. A gente é uma família perfeita. Vamos.